Chega pertinho aqui para você ver que maravilha, a quantidade e a qualidade desse camarão, entendeu, a quantidade é a qualidade, aqui está o bolinho dele, o bolinho que é o pozinho de arroz, a gente faz os bolinhos, tem um laço, que muitos eu boto aqui dentro a massa crua mesmo, eu boto dentro dessa armadilhazinha também, e a gente está vendo aí, camarão, entendeu, camarão com qualidade, o nosso covo de alumínio, feito no outro estilo, Ele é feito aqui Totalmente diferente Ele é menor Ele é menor um pouco Menor, não Mais estreito Ou até mais largo O tamanho é o mesmo Entendeu? Ele foi colocado na água ontem Ele só vai dar camarão Mais ou menos uns dois dias ou três Eu vou mostrar a vocês Como é que faz esse daqui Olha aqui Ele é mais X-bomba Entendeu? Esse aqui é o cofre da garrafa de 5 litros A garrafa de 5 litros E ele dá O mesmo produto Que os outros cofres dão Ele dá o mesmo produto Como é que você deve fazer Ok? Olha Olha a caída do camarão E aqui só dá assim O bicho do cabeção Mostro Só o pituzão Pegar assim Mas furar a mão Mas Vamos pegar para mostrar para vocês Que vocês merecem É isso aí pessoal Bom dia para vocês no canal Essa é a gravação de hoje De outra pescaria E vou parar Vamos à luta Oi? Novidade E aí pessoal Olha aqui Eu estou fazendo O higiene Eu tenho que fazer o higiene Estou colocando a água Uma quantidade de água Para cozinhar o tacho do camarão Aqui eu vou colocar O menino já deixou aqui A verdinha Bem bonzinho Um quilo de sal Esse aqui eu vou fazer A torrada com o pé Tem o tacho inteiro Equivalendo a um quilo de sal Aí eu vou pegar O camarão Vou colocar na borda Esse camarão aqui Ele já está limpo Deixa eu laver ele Para a madeira d'água Ele está limpinho E Não se preocupe não Nada na vida não Vou colocar o outro quilo em cima Coloquei Aqui ele dá uma torrada Com mais de 15 quilos De camarão Isso aqui comigo filho Por favor Está aqui Daqui a pouco Quando ele estiver febendo Você vai limpar o processo Esse é o primeiro passo Então é Está aí O tacho Em fogo Como vocês estão vendo Depois de todo Feito toda A limpeza do camarão Tirado Foi do higiene dele É aqui Esse local Apropriado Já tem aqui O fogão Apropriado Aqui tudo limpinho Lavadinho Que a gente já lava Deixa prontinho E ele está aqui Já está no fogo Daqui a pouco A gente vai estar mostrando ele Ele já está querendo Ficar vermelho Olha aí É o da torrada Da torrada Que a gente bora Uma torrada Que pega dentro Do camarão E fica E esse que a gente coloca É para limpar o camarão E ele ficar bem limpinho Aqui onde eu já tenho aqui Outro pano Apropriado Para colocar o camarão Para ele esfriar Aí já escorreu ali Aí eu vou colocar ele aqui Para esfriar E eu fico Pelo que nem só Ele falou Gordinho Vamos voltar Espalhando ele Para ele esfriar Aí ele tem que fazer Esse processo Fazer ali dentro do camarão E proteger mais O camarão Aquilo aqui Ele vai estar preparado Para viajar Para comércio Para outro lugar Então aqui é Equivalente mais ou menos 15 kg de camarão Um dia eu vou ver Um dia eu vou ver E aí E aí